O personagem mais rápido, o mais veloz da turma do Luna e Tunis é o nosso querido Periquito Que nos fazia uma boa companhia de manhã E não tem um dia de paz Já que no deserto do Texas o coiote não tem outros animais pra encher o saco Porque ao invés de pedir armas pela Acme, ele não pedia um Acme Food Uma vez que o Papa Legos está sempre, sempre, sempre frustrando o doguinho selvagem E a sua velocidade, que o transforma em um borrão Juntando aquelas pernas compridas de galinha e a preguiça do animador No mundo real, ele pode atingir 42 km por hora Bem mais lento que o coiote, pode atingir quase 70 km por hora Mas, no momento dos malucos, o Papa Legos pode correr na velocidade subsônica plus Atingindo 1098 km por hora O Sonic deve ser o mascote mais rápido dos games Chupa Mari Ganhou diversos jogos, alguns bem cocô E também animações Sem dizer os filmes que estão quebrando a maldição das adaptações dos joguinhos Chupa Mari Lembrando a vocês que ele já perdeu pro Santo Senna Uma história que você pode curtir nesse vídeo O Ouriço Azul, que era pra ser um coelho azul Que foi escartado porque coelhos não viram bolas E que tem uma porrada de poderes Fator de cura Se transforma em um tornado azul E pode virar um super saiyajin Está sempre saindo na mão com o Dr. Eggman Que foi concebido pra ser o herói da franquia Mas não importa quantos doutorados o Eggman tenha Ele nunca consegue concluir os seus planos malvadão A velocidade do Ouriço Azul, que no mundo real esfrega cocô na barriga É sônica e pode atingir 1.234 km por hora E se você quer saber quem está no pódio, dá um like Mercúrio, que foi adaptado de um jeito incrível nos cinemas E de um outro que não consegue desviar de balas Que é Brod, da bruxinha Wanda, que são filhos do Magneto No entanto, na versão atual eles são órfãos Que ganharam poderes em um laboratório Prefiro a versão que me traz nostalgia E ele sendo um bicho ruim Na Marvel ele só não é mais rápido Que o surfista prateado Que tem poderes cósmicos E não corre, ele surfa Então não entra na brincadeira O pratinado é muito mais que um corredor Ele possui super força Sentidos super aguçados E resistência aumentada Não contra tiros Mas mesmo assim o Mercúrio é rápido E pode correr a 1,7 milhão quilômetros por hora Cê é o bicho é o mesmo hein doido O Superman recebeu boas versões live action Depois ficou ruim Piorou Destruiu uma cidade Morreu E salvou um prédio O alienígena Que gosta de bater e apanhar pro Batman Parece que tem poderes infinitos Kal-El é todo super E também tem um vácuo gelado Pode voltar no tempo Entre outros Incluindo Soltar arco-íris pelos dedos O herói não foi criado pelo ADC E sim comprado por 135 dólares Um dinheiro bem gasto Pelo detetive quadrinhos O pai de família Que já deu os pegas numa sereia Tem um filho com poderes muito parecidos E também bem ligeirinho Mas não o suficiente pra ser o mais rápido da Liga da Justiça Já que pode correr mil vezes mais rápido que a velocidade da luz Que dá uns 300 milhões de quilômetros por hora Aqui tem velocidade E finalmente o Flash Que tem diversas versões Até mesmo uma tartaruga A minha primeira lembrança dele É na excelente adaptação da Liga da Justiça Agora nós temos a série na CW Que nobody cares E o revoltadinho no cinema O vermelhinho é tão rápido Que possui a porrada mais forte do mundo Um super fator de cura E viajar entre as dimensões Será que um dia ele vai ajudar o Papa Legos? Não Que ele precise A conexão do Flash Com a força da aceleração O torna um dos heróis mais poderosos De todos Já que seu poder é infinito E ele podia até acabar com o aquecimento global No entanto Pelo jeito Ele não acredita nisso Achou errado, otário? E a velocidade alcançada pelo Flash Ultrapassa facinho, facinho A da luz O tornando o personagem mais rápido de todos Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda